Poderia relatar em Sinergismologia, página 13, segunda linha, o sinergismo da interassistência da dupla evolutiva? Onde está? Qual a página? Aqui? Aqui. Então, o sinergismo interassistencial da dupla evolutiva, que é aquela história, né? A própria palavra do sinergismo significa que a soma das partes já significa mais do que, quer dizer, o todo significa mais do que a soma das partes. Então, a dupla evolutiva é justamente isso. É um conjunto de pessoas, duas pessoas que se uniram, não só para um casamento normal, ou não é um casamento, na verdade, é uma união evolutiva em prol da assistência dos outros. Um faz a assistência para o outro, em primeiro lugar, né? Para depois, na sequência, ou junto com isso, assistir as outras consciências. Então, assim, esse sinergismo amplia cada vez mais. Então, se a pessoa, quanto menos ela estiver pedindo para si mesma, mais ela vai conseguir assistir os outros. Então, o ponto de vista afetivo, sexual, equilibrado, faz a pessoa ficar mais equilibrada e harmônica também, para poder assistir as outras pessoas. Então, se a pessoa, quanto menos ela vai conseguir, nos tipos de pessoas são 56 reais. Então, se a pessoa é um casamento, que a pessoa, quanto menos ela vai conseguir, se a pessoa, uma pessoa, quanto menos ela vai conseguir, muito para fazer como uma pessoa. ou seja, a pessoa que eu treinou, uma pessoa que é diferente de pessoas. O que é isso?